Nós estamos aqui hoje, apenas 5 minutos da Lagoa e viemos conhecer o Vizi no Maitá. Eu estou aqui com o Bernardo e ele vai falar um pouquinho primeiramente da Soter, que está assim, dando o que falar aqui no Rio de Janeiro e depois a gente vai entrar no Vizi, né? É isso aí. Pessoal, a Soter é uma empresa de mais de 56 anos de história, tem uma atuação muito forte em Niterói e agora está com o primeiro lançamento aqui no Rio, o Vizi no Maitá. O legal da Soter é que é uma empresa de portas abertas, recebe o cliente olho no olho, a gente faz atendimento presencial e o mais importante são 100% das obras entregues no prazo. É um compromisso com o cliente, pontualidade, segurança e um respeito também para quem está fazendo a compra de um apartamento. Então a pessoa pode comprar assim, sem medo, né, que você já entrega... Pode comprar, olho fechado, 100% das obras entregues no prazo, garantia de recebimento, um produto de qualidade, um padrão de acabamento que a gente chama de padrão Soter. Isso aí. E agora o Vizi, conta pra gente, porque assim, a gente já vai passar aí as fotos, está muito bonito, tem lazer no rooftop, tem aquela piscina que todo mundo ama, né, com bola infinita. É isso. O Vizi é o nosso primeiro lançamento aqui no Rio, né, ele está aqui localizado no Maitá, na rua Viscão de Silva, 152. São apartamentos de quatro, três quartos, 155 e 117 metros quadrados, são plantas bem confortáveis. E o diferencial do produto é o lazer, que fica no rooftop, então tem uma piscina com uma vista panorâmica lá pro Cristo, os apartamentos, vista lateral, pão de açúcar também. É um produto pra quem busca mais exclusividade, então são dois apartamentos só por andar, apenas 20 unidades. E tem duas vistas que são assim, né, de tirar o pôlego. É, são vistas pros dois principais cartões postais do Rio, né, Cristo Redentor e Pão de Açúcar. Nossa, imagina, morar assim, acordar e já dar de cara já, né. É, privilégio pra poucos, né. Isso. É verdade que fala um pouco da localização aqui, porque eu sei que quando as pessoas vêm pra botar fogo, aproveitar, né, as pessoas vêm pra comer. Então me conta aí. É uma região que tá crescendo bastante, né, gastronomicamente, então você tem restaurantes muito próximos aqui, barzinhos também, a gente sempre comenta que eles são perto pra você aproveitar, mas não são perto pra incomodar, né. Ah, sim. Então você tem uma rua bem silenciosa aqui atrás, bichão de caravelas, uma rua sem saída, então você acaba dando mais conforto também pro cliente nesse caso. Tem até a Copau, né, que a pessoa pode ir a pé, que dizem que é um patrimônio carioca, né. Pois é, exatamente. Pra fazer compras, almoçar, levar família, vale a pena. Ai, que bacana. E a fachada, agora me conta aqui, a gente olha na foto e a fachada tem uma arte por si só. Tá todo mundo falando da fachada. A fachada foi feita pela Cité Arquitetura, uma empresa super renomada. Já trabalhou consultar em outros projetos, né, a gente gosta e aprova bastante o trabalho deles. E agora no Vise, eles trouxeram pra gente uma proposta bem legal de trazer arte pra rua, né. Não só pra quem tá morando no empreendimento, mas pra quem tá passando também. E aí tem um painel artístico aqui, feito com uma azulejaria. Toda a parte lateral do empreendimento, ela também é feita com pastilhas que vão saindo da parte mais escura pra mais clara, trazendo um diferencial e uma exclusividade pro empreendimento, que é o Vise Maitá. Sim, e eu sei que vai abrir agora nesse final de semana, me conta aí, tá ansioso. É, a expectativa é alta, né, esse final de semana a gente abre vendas, é lançamento oficial. São só 20 unidades, então, como falei, é um empreendimento exclusivo. Tem que correr. Poucas famílias vão ser privilegiadas por morar aqui, ter uma vista lipocrítica, pão-de-açúcar. Então tem que correr, trazer o cliente aqui, pra gente poder assinar e converter em vendas. É isso aí, então vem conhecer, gente, porque o estande tá impecável, né. É isso, vai. Tchau.